Manchas vermelhas. Manchas vermelhas no corpo talvez sejam queixas comuns do teu dia a dia no teu consultório, principalmente em pacientes que chegam reclamando de manchas vermelhas que aparecem, às vezes coçam, às vezes são associadas à febre, às vezes vêm do nada, às vezes somem, são potencializadas pelo frio. Então, manchas vermelhas com certeza é uma queixa do dia a dia de clínica. Por isso, eu trouxe hoje o caso clínico que veio como queixa principal, manchas vermelhas na pele. Caso interessante, com a investigação bem detalhada, solicitação de exames de forma adequada, condução boa, sucesso. Mas primeiro, soltar a vinheta. Manchas vermelhas. Manchas vermelhas na pele são queixas comuns na nossa clínica, isso acontece quase o tempo todo. E essas manchas vermelhas, elas podem ter diversos significados, diversas origens. Algumas infecciosas, outras são reações alergênicas, outras são contatos por hipersensibilidades com alguns alergenos, outras são de causas idiopáticas e outras merecem uma investigação bem maior, bem mais porremorizada, porque envolvem uma gama de outras doenças. No caso clínico dessa semana, eu te apresento uma mulher jovem, de 23 anos, queixando-se de manchas vermelhas na pele. Essas manchas vermelhas vieram subitamente e associadas a um episódio de febre. Episódio de febre, esse relatado pela paciente. A paciente também dizia que essas manchas coçavam e elas coçavam mais ao fim do dia, principalmente ali quando entrava à noite e que procurou alguns médicos e a procurou algumas outras colegas e eles fizeram uso de alguns medicamentos, pelo que eu vi, alguns antihistamínicos, mas que não melhoraram. Nas últimas horas, essa paciente teve uma piora súbita do exantema, com um respetecial difuso em todo o corpo e um edema pronunciado de lábio, fazendo com que ela procurasse a emergência do hospital local. E de lá, nos acionou para que nós fizéssemos uma investigação diagnóstica pela clínica. Chegando ao hospital, conhecemos a história dela, que foi essa relatada, fomos para a história patológica pré-gréssia. A paciente tinha ocorrido um TCE grave há mais ou menos 45 dias e saiu da unidade de terapia intensiva usando anticonvulsivantes e antipsicóticos. Além disso, ela negava outras comorbidades, não fumava, não bebia, não tinha nenhum comportamento social que prejogasse o surgimento desse exantema. De hábitos, ela tinha uma vida social considerada normal para a idade e era estudante de primeiro ano de odontologia, mas não tinha tido contato com pacientes, nem tinha tido contato com nenhum produto que a odonto usa. De exame físico, a gente começou a examinar de forma sistemática. Cabeça e pescoço, exantema, polimorfo, entremeado por áreas de petequia. Nos lábios tinha um edema, um forte edema de lábios, principalmente o superior. E ela também tinha exantema e uma área petequial nos pálatos, tanto no duro quanto no pálato mole. As imagens que foram aí tiradas, eu tirei para preservar a integridade física da paciente, mas essa era a imagem das bochechas dela, da zona zigomática, do lábio superior e da boca. Não deu para mostrar direito de um pálato, mas tinha lesões no pálato duro e mole. Descendo um pouquinho para o tórax e para o abdômen, o exame praticamente se repetia. Não havia lesões anatômicas, nem assimetrias, mas existia um exantema, polimorfo, disperso, generalizado, entremeados por petequias, áreas petequiais confluentes. E essas áreas de exantema com áreas petequiais, elas se intensificavam ainda mais nas áreas de dobras, principalmente nas regiões de dobras articulares, dobra do pescoço, conforme pode ser visto na imagem de cima. Além disso, existiam mais limpas, outras mais intensas de petequias, outras só existia rege. Era um exantema associado a uma petequia, um polimorfo, dismórfico demais, não tinha uma característica específica. Mas o exame pulmonar e o exame cardíaco não apontavam nenhuma lesão orgânica. Nos exames dos membros superiores e inferiores, praticamente se repetia o mesmo exame. Respe, petequial, polimorfo, difuso, dispeço, mais intenso em áreas de dobras. E isso eu estou falando o tempo todo, porque me chamou a atenção, porque existe um sinal clínico chamado sinal de pastia. Então já vai chamando a tua investigação clínica, já vai ligando a tua luz aí nas tuas possíveis hipóteses diagnósticas, porque ela teve febre, ela tem um respeetequial e ela tem um sinal de pastia. Diante de toda a investigação por anamnese, ou seja, encerramos o método clínico, surgiram as nossas hipóteses diagnósticas que foram listadas aqui. A primeira hipótese, urticária. Por quê? Porque o exantema que coçava. Só que não tinha características urticariformes e ela não respondeu a nenhum antihistamínico empregado pelos colegas. Então meio que eu afastei, não parece urticária, não parece um exantema urticariforme e mesmo assim se fosse, teria respondido pelo menos de forma parcial aos antihistamínicos. Poderia ser uma reação alérgica? Poderia. É jovem. Poderia ter entrado em contato com um imunoalergênico e por que estava desencadeando a reação alergênica que por um azar desencadeou um exantema polimbolfo que está dificultando o diagnóstico? Poderia. Deixa aí. Qual é o problema? Se fosse uma reação alérgica, também teria respondido aos antihistamínicos. Terceiro. Pode ser dengue? Pode. Por quê? Respeetequial, difuso e ela teve um episódio de febre. Segundo, a gente vive numa área que é endêmica para dengue e coincidentemente, nesse momento, a gente estava vivendo algum aumento súbito do número de casos de dengue. Então, deixa a dengue aí, não tira não. Mas, diante dos diagnósticos, também a gente não pode esquecer que a paciente tomava anticonvulsivantes e antipsicóticos e fez uso de uma gama de outros remédios aí na tentativa de tirar essas manchas vermelhas do corpo. Então, diante disso, a gente abre o leque que é gigante de farmacodermias. Dentre as causas mais comuns de farmacodermias, é óbvio que eu poderia, não poderia deixar de listar as mais graves. Então, foi nessa sequência que a gente trabalhou na nossa investigação diagnóstica. Anaflaxia? Não parecia. A paciente não tinha sinais sistêmicos nem sinais que apontassem instabilidade de nenhum dos sistemas orgânicos. Poderia ser síndrome de Steve Johnson? Até poderia, porque além das lesões de pele, ela também tinha as lesões bucosas, mas não tinha lesões sugestivas de Steve Johnson, nem muito menos se apresentava com a gravidade que a Steve Johnson. Poderia ser necrólise epidérmica tóxica? Poderia. Mas não tinha a descamação típica em placas da necrólise, nem muito menos as características da necrólise epidérmica tem. Poderia ser a doença do soro? Ela não recebeu nenhuma transfusão, ela não recebeu nenhuma infusão que pudesse desencadear uma resposta soro versus hospedeiro. Então, também a gente afastou. Poderia ser síndrome de hipersensibilidade? Poderia. É uma suspeita fraca, mas ela pode estar desenvolvendo uma reação de hipersensibilidade a algum imuno alergênico? Pode. Então, deixa aí. Dentro das farmacodermias até agora, a única que a gente mandou foi essa síndrome de hipersensibilidade. Pode ser dermatite esfoliativa? Não tinha nenhuma característica esfoliativa para a gente suspeitar de uma possível dermatite esfoliativa. Então, também a gente já afastou. Poderia ser anjoedema? A priori, não. Mas, quando a gente viu o edema de lábio, a gente não teve coragem de descartar o anjoedema e deixou aí. Então, dentro das farmacodermias, síndrome de hipersensibilidade ficou e anjoedema também ficou. A última causa, e não menos importante, que a gente não pode deixar de suspeitar, era a vasculite induzida por fármacos, que é uma vasculite induzida por fármacos, principalmente em pequenos vasos, vasos esses superficiais, e que se manifestam justamente com esse reche entremeado por peteques, por inflamação do trajeto desses vasos, que é praticamente em toda a pele. Certo? Então, das nossas hipóteses diagnósticas, todas que a gente aventou após fazer o método clínico ficaram dengue, farmacodermia, e dentro das farmacodermias, só três foram as nossas principais hipóteses. Síndrome de hipersensibilidade, anjoedema e vasculite induzida por fármacos, ou fármacos induzidos, como você queira chamar. Das nossas hipóteses diagnósticas, a gente tinha que abrir mão de alguns exames para a gente fechar ou afastar as que restaram pelo nosso método clínico. Se a gente fosse pedir exames para procurar todos os exantemas, todas as possíveis causas de exantema, a gente ia pedir para lá de 100 sorologias e onerar muito a investigação diagnóstica e consequentemente atrasar o tratamento. Então, a gente apontou para aquilo que fosse mais rápido, mais efetivo e que estivesse ao nosso alcance de acordo com as realidades locais. Primeiro, afastamos todos os possíveis alérgenos daquela paciente e isso não é um exame, mas é um teste terapêutico. Se o fato da gente afastar fosse o suficiente, provavelmente a gente encontraria o alérgeno ali próximo a ela e isso foi feito. De imediatamente, a gente também fez a prova do laço que prontamente positivou. Foi uma das provas do laço mais positivas que eu já verifiquei em toda a minha prática médica. solicitamos o hemograma que também tem uma resposta rápida. Também solicitamos marcadores de prova inflamatória, sorologias para as arboviroses e uma função renal além de um coagulograma que também está embutido aí. Com o resultado dos exames, nós temos uma prova do laço extremamente positiva. O afastamento dos alérgenos ainda estava em andamento porque a gente tirou e leva horas para a gente ver qual é o resultado. Mas o hemograma sem anemia, sem alterações de hematócrito, leucóstomo tocado com um discreto aumento de osinófilos, uma linfocitose boba e uma plaqueta normal. Desse hemograma a gente já consegue tirar pelo menos duas hipóteses. Sai a síndrome de hipersensibilidade normalmente é IgE mediada então teria que ter uma taxa eosinofílica mais elevada que a gente afastou aí. Também a gente afastou anjoedema. Normalmente cursa com elevação eosinofílica além de resolução espontânea no ato da conduta o anjoedema foi cedendo sem precisar fazer muita coisa. O edema de lábio superior então a gente afastou. Dengue poderia ser o hemograma por si só não afasta mas a sorologia da Dengue deu IgM não reagente IgG reagente ou seja ela teve Dengue mas não era o caso dela neste momento. Função renal dela boa uma uretz 79 em creatinine 07 sem problema VHS de quase 180 em uma proteína C reativa de quase 50 ou seja marcadores inflamatórios elevados apontando um processo inflamatório em vigência em atividade e o coagulograma basicamente normal. Diante dessas hipóteses a gente já começou a fechar as nossas possíveis hipóteses para iniciar o tratamento. Óbvio Dengue saiu sorologia não reagente sorologia negativa então a gente não pode prosseguir com a Dengue das farmacodermias a gente tirou síndrome de hipersensibilidade e o anjoedema restou-se como prova como uma hipótese diagnóstica forte a vasculite de pequenos vasos fármaco induzidas diante dessa suspeita diante dessa investigação que apontava para essa vasculite fármaco induzida a gente começou o tratamento para uma vasculite fármaco induzida hidratação vigorosa calculada a risca todo o volume infundido iniciamos também corticoterapia e como ela não respondeu a antihistamínico nós optamos por um inibidor de leucotrieno e fizemos uma terapia simples tranquila e fomos avaliando com 48 horas as manchas praticamente sumiram uma melhora rápida súbita e com 7 dias de tratamento com praticamente nenhuma mancha vermelha no corpo a gente teve segurança de dar alta a essa paciente mas recentemente a gente viu até foto dela em alguns parques já com a pele ótima sem nenhuma sequela graças ao tratamento a investigação diagnóstica a gente conseguiu uma terapia eficaz de considerações finais que eu quero deixar do caso é que nem toda mancha vermelha é alergia então vale a pena você praticar o método clínico ou seja uma anamnese e um exame físico ainda são os pilares da prática clínica uma anamnese detalhada e um exame físico sistemático que foi o que a gente fez na investigação diagnóstica desse caso foram fundamentais para a gente chegar a um diagnóstico específico e começar um tratamento adequado lembra os exames complementares eles complementam o exame físico que tu fez e subsidiam as tuas hipóteses diagnósticas não adianta fazer exames complementares sem nenhuma finalidade porque você só vai gastar onerar muito o tratamento a investigação e não vai chegar a nenhum resultado então fica atento sempre as peculiaridades de cada paciente cada ser individual e cada queixa é única e se apresenta de forma única então muito obrigado pela atenção foi o caso mais interessante dessa semana então preciso compartilhar com vocês qualquer dúvida qualquer comentário ironia ou sugestão deixa no comentário que a gente vai tentar sempre fazer isso para melhorar para vocês então obrigado pela atenção até o próximo caso até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.